Em outubro, Brasília e cidades do entorno do Distrito Federal vão fazer o desligamento do sinal analógico de TV. É a primeira região a fazer a transição para o sistema de TV digital, depois do teste piloto no município de Rio Verde, em Goiás, concluído recentemente. Daqui a sete meses, todo sinal de TV aberta de Brasília e em torno vai ser digital, com mais qualidades de som e imagem, sem chiados e interferências. E até 2018, o sinal analógico será desligado em todo o Brasil. Quem é beneficiário do programa Bolsa Família ou faz parte do cadastro único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pode retirar de graça o kit digital com um conversor de sinal e uma antena. Acompanhar o que está acontecendo no mundo, acesso a serviços, entretenimento, notícias. Com o sinal digital, muitas famílias passam a ser incluídas em um mundo de mais informações, conhecimento e interação. 50 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família, aqui da região do entorno de Brasília, já receberam os kits de conversão do sinal digital. Todas as empresas estão preparadas para isso. Nós estamos traçando um cronograma plenamente execuível. Temos sete meses, aproximadamente, até a data do desligamento. E, consequentemente, a população vai ter toda a informação. Nós estamos preocupados também, claro, com a população de baixa renda, que não tem condições de comprar um conversor ou uma nova TV. E, consequentemente, dentro desse cronograma, está previsto a distribuição de conversores para os beneficiários do Bolsa Família. E, no caso aqui, também já ampliamos para os integrantes do Cadio Único do MDS. Há cerca de um mês, a vida na casa de Luzinete mudou bastante. Antes, a televisão só sintonizava um canal. E, mesmo assim, imagem e som eram bem ruins. Hoje, com o sinal digital, a família tem acesso a noticiários, desenhos e novelas. Antes pegava chuva escoso, agora não está limpinho. Tem mais canal, né? A gente assiste o jogo, desenhos, novelas. Aí mudou muita coisa. E existe um telefone, o 147, para quem quiser tirar dúvidas sobre a TV digital. A ligação é de graça. Ligando para lá, ele vai ser atendido e vai ser informado a ele se ele tem direito, de fato, a receber aquele conversor. Vai ser feito um agendamento para ser retirado esse conversor e comunicado o local exato onde vai ser feita essa retirada. E todas as possíveis dúvidas, informações de como instalar, eventualmente, se aquela pessoa não for beneficiária, de fato, do Bolsa Família ou do Cadastro Único e não tiver direito ao conversor. Todas as demais informações de onde comprar, como fazer para encontrar isso no mercado, faixa de preço, se a televisão dele é capaz de receber. E tudo isso pode ser acessado por meio desse número 147. E além desse número 147, para tirar dúvidas, você pode acessar o site www.vocenatvedital.com.br.